Salve galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal, mas primeiramente eu gostaria de pedir o seu like aí no começo do vídeo pra você não esquecer, então deixa o seu like aí que é muito importante, tá? E se você puder também se inscreva aí no canal que é bem importante a sua presença por aqui. Agradeço de coração a todos os inscritos e a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então se você não é inscrito aí no canal, já se inscreve pra garantir que todas as vezes que a gente postar vídeos aqui, você vai receber com toda certeza, beleza? Pessoal, na descrição do vídeo aí você encontra informações pra seguir as redes sociais, tá? Segue todas lá se você puder, principalmente o Instagram, que é muito importante o engajamento por lá também, mas tem várias outras também que você pode estar seguindo, tá? E deixa seus comentários aí que são muito importantes sobre o vídeo, sobre a banda, sobre tudo que foi dito aqui no react, tá? E também as suas indicações aí, tudo que você quiser que eu faça reacts aqui no canal, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, pessoal, a gente vai começar aí, faz uns dias que eu não faço react, preciso de um ânimo, de uma paulada e anemófila, não tem como não ser, né? E elas postaram aí um vídeo de Zen, que é um oficial ao vivo delas aí, então a gente vai ver agora, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até o próximo react A CIDADE NO BRASIL